Hoje, sexta-feira, é muito bom ter alguém que pode estar com os adeptos, a falar connosco, vir aqui e não dar a mão, um gajo muito humilde, uma conexão entre os adeptos e a equipe. É muito bom o que o Luizão está a dizer e gosto muito de ver nesta posição nova que ele tem. Estamos a ver já ali treino com bola. Em relação também aos jogos do Benfica, que é este momento também, estes dois jogos, estas duas vitórias, quem é que tem gostado mais nesta pré-temporada do lado do Benfica? Olha, Sr. Martins, gosto muito das nossas defesas centrais, gosto muito de ver o Rubens e o Ferro juntos. Não são jogadores de ataque, mas são jogadores que me põem lá respeito na defesa e trabalham muito bem juntos e espero vê-los juntos muitos anos aqui no nosso Benfica. Gosta muito dos dois centrais. E mais para a frente, dos reforços, quem é que está a convencê-lo mais? Olha, o Raul parece um jogador de qualidade, gostava ver mais dele. O Caio Lucas entrou bem, mas eu acho que para nós, Sr. Martins, os nossos reforços que estão aqui dentro de casa é ficar com os jogadores que nós temos, não vender muito e continuar a criar uma grande equipa com os nossos, sabes? Muito bem, muito obrigado. Também agradeço a sua opinião também esta análise, esta pré-época. Perspetivas também já para o futuro, quando vemos também este treino já agora mais com bola, com vários jogadores ali. Vale a pena repetir também as ausências deste treino, as ausências na equipa do Sport Lisboa e Benfica. de fora ficou Tayron Eboeí, Jardel, também Franco Servi, Feiza, Adel Tarab, Chiquinho, Caio Lucas, Jota e Rafa estão em recuperação após o jogo de ontem. São os minutos acumulados de minutos durante esta pré-temporada. Vale a pena repetir esse resultado. O Benfica venceu o Baltimore ontem num jogo de treino por 6-0.